Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Fundo Monetário Internacional está mais otimista em relação à economia brasileira. Notícia boa, hein? Em relatório divulgado nesta terça-feira, o FMI melhorou pela primeira vez a previsão para o produto interno bruto deste ano. A expectativa agora é que a economia do país encolha 3,3% em 2016 e não mais 3,8% como o previsto em abril. Para o ano que vem, o FMI prevê agora um crescimento da economia brasileira. E o Comitê de Política Monetária, o COPOM, está reunido para decidir se mantém a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 14,25% ao ano. Essa é a primeira reunião do comitê sob o comando do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. O governo usa a taxa Selic como mecanismo para controlar a inflação. Então, essa taxa acaba influenciando outras taxas de juros, como, por exemplo, o cheque especial. E vamos agora conversar com o repórter Paulo La Salve, que está no Palácio Planalto acompanhando a agenda do presidente em exercício, Michel Temer, que vai participar hoje de um jantar. Não é isso, Paulo? Boa noite. Olá, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Leandro. O presidente em exercício, Michel Temer, convidou para este jantar os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros. O jantar vai ocorrer no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, a partir das 8 horas da noite. Eles vão discutir os projetos considerados prioritários pelo governo para aprovação no Congresso Nacional neste segundo semestre. A ideia é traçar uma estratégia de votação, já que neste segundo semestre o Congresso Nacional tende a ficar um pouco mais esvaziado. Isso por dois motivos. Primeiro, pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em agosto, e depois, pelas eleições municipais, quando, tradicionalmente, boa parte dos parlamentares voltam para suas bases eleitorais para participar das eleições. Nesta terça-feira, mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a meta é concentrar as votações em três dias de cada semana. Os quatro projetos considerados prioritários pelo governo são os seguintes. O de renegociação da dívida dos Estados com a União, que prorrogou os pagamentos por 20 anos. O que desobriga a Petrobras de ser a operadora de todos os campos de petróleo do pré-sal, com participação mínima de 30% em cada poço. E a proposta de emenda constitucional, que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. O outro projeto é o de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, mas os destaques ainda precisam ser analisados. Depois, a LDO precisa ser aprovada numa sessão conjunta com deputados e senadores no Congresso Nacional. E mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, convocou os ministros da área econômica para uma reunião. Acompanhe agora na reportagem da TVNBR. Durante o encontro com o Conselho Nacional do SESI, foram discutidos o cenário econômico atual e problemas do setor. Também foi declarado apoio às medidas que o governo tem tomado, destacando que é preciso que essas iniciativas sejam aprovadas logo pelo Congresso. Os representantes do Serviço Social da Indústria apoiaram ainda as reformas trabalhista e tributária, consideradas importantes para a retomada do crescimento do país. Depois da reunião, o presidente em exercício recebeu ministros do Núcleo Econômico do Governo, que inclui os ministérios da Fazenda, da Agricultura e das Relações Exteriores. Eles apresentaram números da economia brasileira. Um novo encontro do núcleo será realizado daqui a duas semanas. Falar de Olimpíadas agora, o ministro da Justiça começa hoje uma vistoria nos principais locais de competição dos Jogos Olímpicos, tanto no Rio de Janeiro quanto na cidade e sede da competição. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o governo vai reforçar a segurança e enviou uma mensagem para tranquilizar quem for participar do grande evento. Eu volto agora para incentivar a sua vinda ao Rio de Janeiro, você brasileiro ou você estrangeiro, seja atleta ou turista. Porque você indo ao Rio de Janeiro, você verificará que por determinação nossa, nós reforçamos muitíssimo a segurança naquela cidade. E você pode vir tranquilo, pode desfrutar das maravilhas, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, das belezas naturais e participar dos Jogos que terão uma repercussão internacional. Portanto, mais uma vez, eu venho a você para dizer, já determinei o reforço da segurança durante os Jogos para dar a você a tranquilidade para a visita que fará ao Brasil e ao Rio de Janeiro. E o circuito Loterias Caixa, com provas de atletismo, natação e alterofilismo, em São Paulo, foi a última oportunidade para os atletas conseguirem uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A reportagem é de Leonardo Meira. Na reta final de preparação, cada vez mais atenção aos detalhes. Teve atleta com desempenhos recordes. É o caso da Mayara, que está com esse sorrisão aberto. Fez o melhor tempo de toda a carreira na natação. Faço natação desde penininha e eu voltei mesmo depois da lesão medular há sete anos. E aí do circuito eu já estou no quarto ano. E eu consegui o índice hoje e eu estou muito feliz. Outra que também se deu bem foi a Raquel. No mês passado, tinha batido o recorde brasileiro nos 100 metros costas numa competição na Alemanha. E agora superou a própria marca. Ela recebe Bolsa Pódio, do governo federal, que dá um empurrão para os treinamentos. Tem dez meses que eu estou recebendo o Bolsa Pódio, o plano medalhas. Ajuda bastante na preparação agora para os jogos. O elenco que vai representar o alterofilismo já foi definido há alguns meses. O que vale aqui é o movimento feito com precisão. Evânio está nessa lista, na categoria até 88 quilos. E também recebe Bolsa Pódio. E essa Bolsa ajuda muito para me treinar, para alimentação, para isso tudo aí. O circuito foi a última chance para que competidores de atletismo, natação e alterofilismo alcançassem os índices necessários para garantir vaga nos Jogos Paralímpicos. Mais de 600 atletas participaram das provas. E o que não faltou foi apoio da torcida. Faz quase 20 anos que esse grupo de amigos cariocas anima arquibancada. D'Artagnan, o líder do grupo, já foi atleta e sabe bem a importância do incentivo. Você tem um apoio de vir alguém te divertir, alguém te empurrar, te incentivar. Então isso é muito importante para que realmente essa energia venha criar frutos de um bom treinamento para o atleta e ele conseguir os grandes prêmios que ele merece. No atletismo teve corrida, salto e arremesso de peso. Alcançar boas marcas no circuito ajuda a embalar os atletas para o maior evento paradesportivo do planeta. Agora eu estou na expectativa para essa grande competição que vai ser aqui no Brasil. Está chegando de fazer bonito, está nos dar total condições de estar chegando bem na competição, tranquilo para ganhar medalha. Com certeza o Brasil vai estar bem representado. E atenção estudantes, hoje é o último dia para os candidatos em lista de espera do ProUni entregarem os documentos nas instituições de ensino superior para a qual foram selecionados. A documentação necessária está no site do ProUni. Neste segundo semestre estão sendo ofertadas pelo programa Universidade para Todos mais de 125 mil bolsas em 901 instituições de ensino superior. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às sete da noite nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, e também às oito da noite no jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.